E o mundo vai voltando seus movimentos. Devagar, aos poucos. E o cuidado que sempre esteve presente em nosso cotidiano, agora está presente de vez, na vida de todas. E isso nos possibilita os melhores e mais carinhosos reencontros. Que este Natal e o próximo ano sejam repletos de amor, gratidão, cuidados e muitos reencontros. Vetnew, parceira de quem cuida.